E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira e hoje eu vou explicar para vocês com detalhes de uma vez por todas a diferença entre a galinha sertaneja balão e a galinha balão comum. Veja esse vídeo até o final, pois muita, mas muita gente me mandou esse vídeo aqui pedindo, Rodrigo faz um vídeo, pelo amor de Deus eu estou perdido, eu não sei qual é a certa, eu não sei qual é a errada, eu preciso de informação. Então aqui a gente está com quatro aves e dessas quatro aves tem galinha balão, a balão comum e tem galinha sertaneja balão. Eu vou pegar pessoal uma a uma e vou mostrar para vocês aqui com detalhe e explicar por que a balão é só balão e por que a GSB, a sertaneja balão, tem esse nome e qual a mudança que tem de uma para outra para que venham estar tendo nomes diferentes. Bora lá, vou lá para fora agora levar uma a uma e vou estar explicando para vocês para a gente acabar com essa dúvida de uma vez por todas e quando você adquirir ovos da galinha balão ou ovos da galinha sertaneja balão, você já vai saber diferenciar, já vai saber sem sombra de dúvida qual é qual. Bora lá. Turma, eu estou aqui com uma galinha, olha o tamanho dessa bicha, olha o tamanho dessa ave, coisa linda, maravilhosa de se ver, olha, olha o tamanho dessa ave. Só que pessoal, a gente não pode levar em conta só tamanho. Eu vou explicar para vocês o que é GSB e o que é galinha balão, a balão normal. Então a gente está aqui, essa ave aqui em particular, ela não é uma galinha sertaneja balão. E eu vou explicar para vocês o porquê. Pessoal, eu estou com uma galinha aqui, excepcional, grande, um bicho enorme. Eu vou mostrar para vocês de perto e explicar aqui a procedência dessa galinha. Olha que coisa linda. A galinha de topete, a crista serra, olha, é tombada, geralmente na galinha, quando tem topete, a crista tombada, a crista serra. Topete muito bonito. A galinha excepcional, gigantesca. Olha o tamanho dessa ave, olha o tamanho dessa bicha aqui, olha o tamanho dessa galinha. E eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Agora, se eu disser para vocês que essa galinha, ela não é GSB. GSB, pessoal, é um termo de procedência. Vou explicar para vocês. Calma que faltam mais três galinhas para mostrar. É um termo de procedência. O que é que acontece? Na cidade de Paixa Grande, na Bahia, teve a seleção de galinha balão. teve alguém lá, responsável, por, numa área isolada, pegar sempre o melhor, do melhor que a galinha balão tinha na época. E era balão comum, ok? Então, quando formou-se essa concentração de qualidade das galinhas, que foi apelidado como galinha balão de Baixa Grande, notou-se que as galinhas de lá eram diferentes das balões de outro lugar. Então, na Bahia, balão é um termo genérico usado para qualquer galinha de grande porte. Essa galinha aqui, olha, ela, no caso, é a capoeira gigante. Essa daqui, ela não é GSB. Na região, aqui em Pernambuco, conhecemos como capoeira gigante. Na Bahia, essa galinha seria simplesmente balão, que é um termo usado para qualquer galinha de grande porte. Entenderam? Então, quando a gente diz que uma galinha, ela é sertaneja balão, a gente está assinando embaixo que essa galinha aí, em específico, ela é daquelas galinhas balão, lá, origem da cidade de Baixa Grande, na Bahia. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, pessoal, sobre o atestado de procedência. Exemplo, eu quero comprar a raça gigante negra de Jesse, mas eu quero comprar o melhor do melhor que eu consegui encontrar. Daí eu subo de um rapaz que mora lá em Goiás, por exemplo. Olha, o cara lá tem top dos top. Eu vou olhar aqueles bichos grandes, parrudos, aqueles bichos lindos. E a referência é, ele sempre seleciona as melhores, das melhores aves, para manter esse maravilhoso padrão. Então, ele vai ser uma referência. Eu vou ter segurança de comprar com ele. Então, quando a gente usa o termo galinha, sertaneja, balão, é só para marcar. Não, essa aqui faz parte daquela seleção. Essa daqui, ela não vai jogar bicho ruim. Ela vai jogar sempre aves largas, bonitas e exuberantes, entendeu? É um atestado de procedência. Continua aí. Simplesmente isso. Então, não é só tamanho, é procedência. Vocês vão ver agora nas outras vezes que eu vou mostrar, e eu vou explicar qual é a sertaneja balão, que tem galinha balão comum, que ela é muito, muito parecida com a sertaneja. Mas a diferença é que aquela galinha balão comum, embora ela seja enorme, larga, a gente não sabe se o pai dela era grande também, a mãe se era perfeita, se era perfeita que eu falo, se ela tinha um padrão excepcional. Por quê? Quando os avós passam para os pais e os pais passam para os filhos, daí a tendência de todos eles dar bom é maior. Quando eu pego uma galinha, por grande que seja, mas os pais dela, um dos dois era muito fino, um dos dois não tinha crista serra, então a chance dessa galinha não passar aquilo que ela é, é muito grande. Por isso que GSB é um atestado de procedência para as galinhas, simplesmente galinha balão de baixa grande na Bahia. Eu vou pegar uma galinha GSB agora, essa daqui seria balão. Aqui para a gente de Pernambuco é capoeira gigante. Na Bahia, essa daqui seria uma simples galinha balão. Vou lá pegar agora a sertaneja balão para vocês verem. Agora estou com outra ave aqui e essa ave não se iluda com coloração. Galinha sertaneja balão não tem coloração fixa. Preta, branca, azul, amarela, a cor que for, o que importa é o termo de procedência dela e as características físicas dela. Essa daqui é uma galinha sertaneja balão. Veja bem, ela já apresenta algumas diferenças. Uma galinha mais larga, observem. Notoriamente ela é larga. Crista serra como a outra, só que essa tem uma crista bem maior, serra. Topete, uma galinha de topete, normal. Barbela dupla, a outra também tinha barbela dupla. Agora veja a diferença. As galinhas que são procedentes de baixa grande, naturalmente, depois de adultas, franguinhos e franguinhas, geralmente vão ser caneludos alguns, vão crescer bastante para depois enlarguecer. A gente está levando em conta aqui adultos. Então a galinha sertaneja balão adulta, essa daqui, ela está em perfeitas condições, de padrão. Ok? Crista, bico não muito longo, bico curto, cabeça grande, o rabo não é aquele rabo reto assim, um rabo angular, um rabo em 45 graus. E a largura, olha que coisa linda. Olha, olha essa asa aqui, belezura. Agora, pessoal, é aceito nas balões, penugem no pé, pena em excesso não, penugem sim. Ela pode ter o pé cheio só de pelinho, de penugemzinha, e tipo uns canhãozinhos de pena, também é aceito. Agora, o que faz essa galinha aqui ser galinha sertaneja balão, não é só ela ter as características. Por quê? Por sorte, a gente poderia ter uma galinha balão normal, que não sabe onde veio, com essas mesmas características. Crista serra, barbela dupla, bico curto, cabeça grandona, corpo largo, estufada, e pintadinha como todo mundo gosta. Principalmente eu sou fã das pintadas. Mas, essa galinha, ela é sertaneja balão, por quê? Eu tenho absoluta certeza, que essa galinha, ela veio do criador, que é principalmente, outro termo de procedência, que faz parte da associação de criadores de galinha sertaneja balão, lá de Baixa Grande. Entendeu? Essa daqui, eu adquiri pintinha em 2019, mas já fazia parte do pessoal da associação. Até então, era só conhecida como galinha balão de Baixa Grande. Até no nome, ela já tinha um diferencial. Não era apenas galinha balão, era galinha balão de Baixa Grande. Depois, com o tempo, para diferenciar, e para muita gente não confundir, foi criado aí, por votação na instituição, na associação, o nome galinha sertaneja balão. Então, por isso, que quando você tem uma ave, que ela leva o nome galinha sertaneja balão, é só um selo, é tipo um carimbo, essa ave, ela veio lá de Baixa Grande, sem sombra de dúvida, que foi aonde surgiu essa galinha balão de grande porte, que hoje é conhecida como sertaneja balão. A bicha está pesada, viu? Pesada. Vou pegar outra para mostrar para vocês também. Agora, uma galinha capoeira gigante, que na Bahia, capoeira gigante é usado aqui para qualquer galinha grande, galinha caipira grande, assim como na Bahia, é usado o termo balão. Vou pegar outra para vocês verem. Aqui, com mais uma galinha, vejam bem, mostrar de perto mais uma vez, não leva em conta a coloração. Essa coloração aqui poderia ser muito bem de uma GSB, ok? Vou mostrar para vocês mais uma vez. vejam que ela tem característica de galinha GSB, mas não é. Quixa serra, bico curto, a cabeça dela não é pequena, é uma cabeça grande, topete, nem todo balão tem topete, isso é uma preferência. Cor e topete é preferência, ok? Vejam também dessa ave, não é uma ave pequena, não é uma ave pequena, uma ave bonita, já de grande porte, ok? Cor de canela também não tem preferência. Eu acho mais bonito a galinha balão, a sertaneja balão de pé amarelo e pretendo manter as minhas todas elas com pé amarelo, mas isso aí é particular de cada um. Assim como tem criador que prefere galinha só preta, galinha só pintada, galinha só branca, eu prefiro galinha só de pé amarelo, só da GSB, ok? Essa galinha aqui, ela é uma galinha capoeira gigante, conhecida também em Pernambuco, outro nome também, que é gigante negro da terra, que comumente na Bahia seria chamada de galinha balão, galinha balão comum, não a galinha balão de Baixa Grande. Para vocês não terem mais dúvidas, embora pareça muito, o rabo dessa ave, ela é o que não tem um rabo alto, mas, por pesada que seja, ela não chega a ser uma galinha sertaneja balão. Por que ela não é? Porque ela não foi lá origem de Baixa Grande. Ah, Rodrigo, mas toda galinha, eu vou ter que buscar em Baixa Grande? Não, eu tenho galinhas aqui, que foram lá de Baixa Grande, que foram filhos lá dos de Baixa Grande, então, é um atestado de procedência, se não foi diretamente de lá, foi de uma ave, uma ave que foi para lá, é neto de uma ave que já foi de lá, e assim por diante. Então, vou pegar agora a última, e a última, a bicha é peso pesado, e aqui, ai, rapaz, essa bicha aqui está desesperadamente pesada, ai, meu Deus, a bicha é grande, é porque aqui a posição que eu estou, não está boa de segurar não, mas olha aqui, olha, bico totalmente curtinho, essa não é de topete, olha, olha, cara de brava que ela tem, olha o bico bem curtinho, crista serra, crista serra, barbela totalmente dupla, coloração excepcional, muito, muito, eu sou fã dessa coloração, embora ela tenha umas peninhas vermelhas aqui, pouca, mas tem, bem pouquinho, mas tem, ela está um pouco amarelada aqui, mas é sujo, está chovendo aqui, mas essa daqui, olha que coisa linda, ela é outra referência, vou pegar, vou pegar só nas asas, ela está muito, muito pesada, ela é outra referência, da galinha GSB, da galinha sertaneja balão, e levando também, essa aqui tem o pé preto, não leva em consideração cor de pé, cor de pena, não leva isso aí, a única coisa, essa galinha poderia ser totalmente preta, ela não ia deixar de ser uma GSB, porque ela tem as características, e ela é originária, de uma cria, ou, se ela não é originária, diretamente de Baixa Grande, ela é originária de uma ave, que foi lá, da cidade de Baixa Grande, na Bahia, então, eu espero que esse vídeo aqui, venha ter aberto os olhos de alguns, que venham ter, venha ter construído aí, e somado, para vocês entenderem, embora as aves sejam muito parecidas, ela só é GSB, só é sertaneja balão, se ela foi lá, da genética, não diria diretamente da cidade, mas se ela for da genética, que foi parte, da cidade de Baixa Grande, Bahia, beleza? Qualquer dúvida pessoal, relacionada, vocês deixem nos comentários, vou responder, com total atenção, para vocês, e agora, vocês podem comprar, galinha sertaneja balão, ou galinha balão, sabendo já, sem nenhuma dúvida, um forte abraço, a todos vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, e aí, e aí, Obrigado.